Seguimos aqui repercutindo o que o Comitê de Política Monetária manteve, então, a Selic em 10,5% ao ano, de acordo com o comunicado, então, com a necessidade ainda maior de cautela. Como isso afeta, então, o agro, nós vamos também falar aqui, agora, do corte orçamentário na esplanada dos ministérios. Eu converso agora com o José Ustaque, o pesquisador do IPEI, também o nosso analista aqui do canal. Muito bem-vindo. Boa tarde, José. Boa tarde, viu, Simone? É um prazer estar aí novamente com você essa semana. Prazer é todo nosso aqui. Vamos iniciar, então, os nossos trabalhos aqui. Como a manutenção da taxa de juros que a gente vem acompanhando desde a semana passada, manteve esses 10,5% ao ano com a taxa básica de juros, afeta o agro. José, é mais difícil de buscar financiamento aí, quando a gente fala para aquele produtor que fica de fora desses recursos oficiais? Bom, Simone, entendendo que o setor agropecuário é o principal setor que move a economia brasileira, não temos dúvida que esse cenário macroeconômico, com a conjuntura das políticas monetárias e da questão fiscal do país não são boas em relação ao médio e longo prazo. A gente já vinha discutindo isso já desde o início do ano, quando eu sempre frisei, né? É necessário fazer ali o controle das contas fiscais. Enquanto o governo não se controlar em termos dos gastos, né? Eu acho que vai ficar muito difícil essa recuperação econômica. Tá certo, e a Selic, como a gente viu aí, baliza, não é, José, a taxa de juros do plano Safa, direciona os juros aí cobrados pelos bancos. E o comitê, ele ressaltou que tanto o cenário doméstico quanto o internacional demandam, então, dessa cautela que eu falei logo no início, não é? Além disso, tem esse monitoramento da política fiscal que afeta a política monetária e também os ativos financeiros, né? Correto, viu, Simone? Mas vamos lembrar o seguinte, quando o governo optou para construir o novo arcabouço fiscal e retirar a PEC do teto dos gastos, ele optou por aumentar os gastos. É claro, você pode até aumentar esses gastos se você tiver um crescimento muito forte das receitas, mas o que se observou ao longo aí dos quase dois anos aí de governo, né? É que o aumento das receitas não está crescendo de forma suficiente para suportar o aumento dos gastos públicos. Então, por exemplo, o resultado primário, né, que diz respeito ao saldo entre as receitas e despesas, sem considerar o pagamento dos juros da dívida, ficou em torno de R$ 272 bilhões no acumulado dos últimos 12 meses. Quando a gente observa esse mesmo período acumulado no ano anterior, isso estava em torno de R$ 24,3 bilhões. E no governo passado, a gente tinha um superávit primário. Ou seja, é importante fazer o controle dessas questões fiscais, porque se o governo gastar muito, nós vamos ter que pagar essa conta em algum momento. E essa conta se paga com mais emissão monetária, né, aumento das taxas de juros, o aumento das taxas de juros pressiona o gasto do governo com o pagamento de juros, né, e isso tudo vai pressionando e dificultando o crescimento macroeconômico do governo. Você me questionou se há interferência da manutenção das taxas de juros com relação ao financiamento do setor agropecuário. A taxa de juros Selic é aquela taxa que vai balizar todas as demais taxas de juros no mercado. É claro que, com a política e os recursos oficiais do governo, ele é muito limitado para financiamento de toda a política do setor agropecuário. Então, grande parte também é buscado via mercado. E, é claro, com taxas de juros mais elevadas, você também aumenta o custo dos financiamentos para os agricultores como um todo. Isso é menos investimento, menos emprego, menor produção e, com certeza, menos exportações. Eu já mencionei em algumas das nossas conversas anteriores que, para este ano, espera-se uma redução de praticamente 10% das nossas exportações. Lembrando que o setor agropecuário é quase 50% das exportações da nossa economia. Ou seja, o setor agropecuário, tendo impactado de forma efetiva com relação a esses números, vai criar uma dificuldade ainda maior para a recuperação econômica. O governo finaliza uma preocupação com a questão fiscal. Tanto é que fez o contingenciamento de 15 bilhões de reais. Praticamente, se a gente pegar o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Tesca, conjuntamente, isso aí vai dar algo em torno de 4,7% desses 15 bilhões. Se você comparar com o orçamento que é destinado a cada uma das instituições, o contingenciamento ainda é maior para o setor. Ou seja, cada vez mais nós temos mais dificuldade de ter recursos públicos voltados para o financiamento do desenvolvimento setorial. E lembrando, nós tivemos um ano safra complicado por conta das questões de seca em diversas regiões do país e, no período inicial deste ano, nós também tivemos as questões das enchentes no Rio Grande do Sul. Isso é, o governo tem cada vez menos recursos para financiar políticas que são essenciais ao desenvolvimento econômico. É verdade, políticas essenciais. Quando a gente está vendo os efeitos do clima nas regiões, você citou muito bem o Rio Grande do Sul, porque a gente viu há três anos, seca muito forte por lá agora, as enchentes, chuvas, tudo afetando as lavouras. E em relação às despesas, o bloqueio também, o contingenciamento, o governo, nessa estimativa dele, ele calculou que teve mais despesas do que arrecadou. E citando, em relação a esses cortes do nosso setor aqui, o Ministério da Agricultura vai ter esse corte de R$ 453 milhões e R$ 300 mil. A gente também coloca o desenvolvimento agrário com mais de R$ 200 milhões. E também a pesca, que não ficou de fora, tem esse montante um pouco menor do que as outras pastas, R$ 36 milhões. Ou seja, corte nas três pastas aí do setor. E eu te pergunto, você acredita que isso a gente está falando para o futuro? Vai ser suficiente esse corte? Ou resolve, ou mesmo assim, ainda dizendo, a meta do déficit zero será cumprida? Ou também despesas obrigatórias podem continuar aumentando, José? Simone, vou aqui dar uma opinião. Quando a gente observa os economistas que estão no atual governo, eles pensam da seguinte forma, que cabe ao Estado fazer gasto. E o gasto público gera consumo. E esse consumo vai gerar algum investimento, e esse investimento vai gerar emprego e crescimento econômico. Mas não é isso que acontece. O governo tem que estimular, é o setor privado. É o setor privado é que move a economia. Ou seja, enquanto você quiser pressionar o setor privado com aumento, da tributação ou da carga tributária naqueles setores que mais contribuem para o crescimento econômico, você está retirando o poder de ação das empresas, dos agricultores, dos empresários, enfim. E isso tem uma pressão no lado de um resfriamento da economia. Do outro, é o seguinte, enquanto você não fizer o controle fiscal, você também vai ter uma pressão nos aumentos inflacionários. E o aumento da inflação, você tem que controlar com o aumento da taxa de juros. O aumento da taxa de juros aumenta o endividamento público. Então, veja que o governo vai ficando numa sinuca de bico nessas duas situações. Ele não consegue nem crescer, não consegue nem financiar seu endividamento. Então, é necessário que o governo comece a rever esses gastos e entender que não há mais espaço para o aumento da carga tributária dentro da economia. Eu venho frisando também já há um bom tempo que uma das coisas que dá um grau de liberdade ao Banco Central para a redução das taxas de juros é o diferencial da taxa de juros da economia americana com a economia brasileira. E lá nos Estados Unidos, o que nós estamos observando é que a economia americana pode entrar, sim, num período de recessão. E se isso acontecer, muita coisa, muita água pode rolar. E é claro, as dificuldades podem ficar ainda maiores para o governo brasileiro. Então, a gente tem que ter cautela, manter um sinal amarelo, evitar o gasto público em excesso e revisar as políticas públicas. Como que a gente tem que revisar? Nós temos que fazer gastos eficientes e não gastos que não geram investimento. Eu acho que esse é o ponto central. E o governo tem que estimular, sim, o setor privado a produzir. Eu conversei com o José Eustáquio, pesquisador do IPEI, também nosso colunista semanal aqui no nosso jornal. José, muito obrigada mais uma vez por essa análise em relação às contas públicas do governo. Obrigada e até semana que vem. Até mais, viu, Simone? E uma boa semana a todos nós. Tchau, até. Tchau, tchau.